por isso pegue suas tralhas de pés que vai pra praia pescar o que te estresse se te atrapalha manda embora com as ondas do mar e outra coisa galera que muitos tem dúvida ah como é que faz o pub né é pub ou bubi né tem chama de pub chama de bubi é uma bobinazinha artesanal tá vendo ó você pode fazer ela é isso aqui você faz com pode ser com raio discreto não um arame de aço né você pega assim passar curvatura aqui ó aqui cá aqui na ponta dele na parte da ponta você faz assim entendeu faz assim a depois você pega daqui faz isso no lado no outro isso aqui é tipo ficar uma abraçadeira pra colocar aqui em cima ele é inteiro aqui ele vem aqui é daqui faz isso depois ele volta também não chega aqui bota uma miçanga grande aqui outra miçanga grande lá aí você pega bota um caninho por dentro pode ser um um cano uma mangueira ou senão um contonete você escolhe a grossura que você vai querer aí feito isso aqui certo feito isso aqui você quando comprar sua linha você pode usar a própria bobina que vem né na linha para dar acabamento compre sempre linha de seda viu de costura ou senão multifilamento mas posso dar acabamento profissional vai ficar top top você compra a linha de seda viu aí compra de cores diferenciado você fazer o design viu aí fez isso aqui comprou a miçanga fez essa peça vem com a bobina coloca aqui passa a linha por dentro dá umas duas ou três voltas aqui para ela sair bem apertada porque esse aqui é um artesanal não é um profissional um público profissional está em torno de 100 120 130 reais né tem modelo chega a ser até 300 reais isso foi inventado na época poder atar mosca né para facilitar na atagem da mosca tanto a bobina o pub quanto o o a junção de nó nessa passa a linha nele se gira e pulado puxa assim quando você puxa já tá feito nó esquecendo que é calão é feito com a mão aí descobriram como fazer um mecanismo como se fosse um movimento da mão fazendo entendeu e aí você faz o giro coloque puxa faz certinho aqui é para você fabricar sambique né e fabricar suas suas iscas aí né cabelinho para pesca de rio pesca de mar você faz vários tipos de artesanato com isso aqui beleza aí fica a dica aí deu como você fazer seu povo eu vou fazer um vídeo é isso aqui é isso aqui é muito velho aqui ó velho 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 depois começou a aparecer aqui no brasil o pessoal fazendo é fazendo e mostrando profissional vendendo né mas é isso aqui meu é surrada coisa velha mas está funcionando estou usando beleza aí você faz um compra um aquele grampozinho de de segurar soda né de ela elétrica e faz um pedestal de novinha para conseguir segurar seu seu anzol aí você bota o anzol aqui né você bota o anzol ao meu e aí finalizou pronto beleza aí você se você quiser comprar você compra se quiser fazer faz beleza aí fica mais uma dica para vocês aí aqui você usa para fazer reparo de vara usa para tudo beleza valeu galera esse som eu dedico a todos os amantes da pesca vaiados pesca bora pescar um abraço a todos os pescadores do brasil por isso pegue suas tralhas de pés que vai pra praia pescar o que te estresse te atrapalha manda embora com as ondas do mar pegue suas tralhas de pesca põe na mochila e vai acho uma praia distante um horizonte que atrai um lugar sossegado presencial só nascer deixa os pés molhar onda chega até você logo o sol vai surgir fazendo contraste com o mar a maré vai subir vai ficar bom para pescar peixe galo sargo pampo parati ou marimba arraia miraguaia sororoca garoupa bagre budiel baiago corvina carapé bacharel betara tainha rosal chumbulinha molinete carretilha na praia embarcado na encosta ou na ilha pescar estar em harmonia curtir a natureza é parar refletir e agradecer a deus por tanta beleza os pássaros as árvores as pedras e o mar só a lua e as estrelas vem curtir vem pescar por isso pegue suas tralhas de pés que vai pra praia pescar o que te estressa e te atrapalha manda embora com as ondas do mar pegue suas tralhas de pés que vai pra praia pescar o que te estressa e te atrapalha manda embora com as ondas do mar só quem pesca sabe a sensação da embreagem cantar de ouvir a linha rangi ponta da vara envergar de vibrar e pedir pra linha não estourar decepção quando arrebento e ver o peixe escapar mas pescar é curtir então nem vou me estressar arremesso mais distante vamos ver no que dá e se o peixe não vi e se o chumbo enroscar pra mim tudo vira festa pois eu amo pescar a gente pesca porque me ajuda a preservar pra que nossos filhos nossos netos também possam pescar então não vem poluir irmão não vem desmatar apague bem sua fogueira quando for acampar se ela lastra queima mata acaba com os animais aos poucos tudo vai sumindo e logo não existe mais por isso mano eu te falo a prenda dá valor tudo que tem na terra é presente do criador mano eu te falo a prenda dá valor tudo que tem na terra é presente do criador por isso pegue suas tralhas de pesca e vá pra praia pescar o que atrapalha e te atrapalha e te estressa manda embora com as ondas do mar